Essa é a parmina atrevida Bem Daquele jeito abusada Pra essa peca e pra danada Pra todas dela Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe E pode vir, meu bem Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe Pode vir Eu sou que eu era de bobeira Então agora aguenta Me levo pra bagunça e já ouviu Ela arrebenta Se é pra me ver causar, vou te contar Que eu represento Esquece a princesinha que eu te mostro Meu talento Ela malha de segunda seita, toda trabalhada no shake de whey Ela escolhe a roupa do momento Ela senta, rebola o som do DJ Estilo da mina é top Deixa a rapaziada em choque Vagabundo pirar no decote Tá com tudo em cima, ela pote Dá aquele jeito Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe Pode vir, meu bem Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe Pode vir Eu sei que tu aguenta Pensou que eu era de bobeira, então agora aguenta Levo pra bagunça e já ouviu Ela arrebenta Se é pra me ver causar, vou te contar Que eu represento Esquece a princesinha que eu te mostro Meu talento Ela malha de segunda seita, toda trabalhada no shake de whey Ela escolhe a roupa do momento Ela senta, rebola o som do DJ O estilo da mina é top Deixa a rapaziada em choque Vagabundo pirar no decote Tá com tudo em cima, ela pote Dá aquele jeito Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe Pode vir, meu bem Senta, eu sei que tu aguenta Sobe, eu sei que tu pode Desce, eu sei que tu mexe Pode vir Mãe Essa é pra mina atrevida Eu venço te olhando, cê olha pra mim Daquele jeito abusada Só fica no louco, eu gosto assim Pra essa feca e pras danadas Pra todas elas